Fala galera, aqui quem fala sou eu, o Heitor. Então, no nosso segundo vídeo, eu queria explicar pra vocês eu queria explicar pra vocês porque que no meu primeiro vídeo que a gente não conseguiu terminar, né, porque eu não sei o que aconteceu com o meu Xbox, que ele travou tudo, eu não sei, não sei, eu acho que é um hacker, eu também não sei Vamos continuar no assunto, né, aí, hoje eu vou fazer um vlog pra perdoar vocês Mas de que que vai ser um vlog? A gente vai conversar, né, a gente vai conversar entre a gente, né, e a gente vai tirar uma ideia Aqui, a televisão tá ligada, eu vou desligar ela Calma, pronto, desliguei É, desliguei Eu tô vendo que até agora não teve nenhum inscrito Eu quero que estejam inscritos, por quê, cara? Porque esse, esse, esse daqui que eu tô fazendo, youtuber, ser youtuber, é minha vida Minha vida é ser youtuber E eu quero continuar com ela até, até eu me cansar Eu nunca vou me cansar Eu nunca vou me cansar, mas eu quero fazer um plano E quando, quando chegar, aos mais ou menos, se eu conseguir chegar, né Se eu conseguir chegar aos um milhão de inscritos, eu vou fazer dois canais Dois canais, eu vou fazer mais um canal Esse, esse meu aqui, vai ser só de Minecraft Isso tudo, o tempo inteiro vai ser Minecraft Aí o próximo canal eu vou fazer, vou colocar ele de vlog Tudo assim, porque tá mexendo muito com a minha cabeça, né E, e já vlog no segundo vídeo, é muita coisa Então eu peço, peço apoio de vocês E olha, eu Mas eu vi um comentário Alguns comentários, eu vi uns dez comentários E nos dez, tava falando todos os nomes que eu posso colocar na série E eu escolhi um bom, que é, um bom, é, um bom, um bom nome Que é, sou, é, não lembro Que era, ah, eu lembrei O nome era Sobreviventes, né Porque, sobreviventes, causa que vai ter mais, né E vai ter, não sei se vocês conhecem Vai ter, vai ter o Gabriel Vai ter o, o Kuiper Games Vai ter o, o Mood Vai ter muitas pessoas Muitas pessoas E eu planejo Eu planejo Colocar Um Não, eu vou deixar Escreve aí nos comentários Eu posso Colocar Um O O Spawn do Slender Ou o Spawn do material Aí vocês escrevem nos comentários E eu vou ver Quem que vai Quem que vai, né Pedir mais Quem Quem que vai falar Ah Quero Israel Ah Quero Slender Ai Quem que ganhar Eu vou colocar um monte lá No Segundo vídeo Esse São 온 O vai ter vídeo vai ter vídeo no canal todo dia vou tentar né vai ter vídeo no canal todo dia às 6 horas às 6 não, o máximo é 6 horas eu quero fazer parceria eu quero fazer parceria com alguns youtubers que eu não conheço pra eu continuar a série porque essa série eu prometo que vai ser muito, muito boa essa série e eu também posso trazer mais vlogs eu posso trazer batalhas, né, batalhas minijogos posso também trazer várias coisas pra vocês aprenderem, e também vocês deixam nos comentários coisas porque esse é o meu segundo vídeo e eu não sei quase nada tipo assim, de youtuber de youtuber, sabe por isso que eu peço a ajuda de vocês nos comentários e eu fiquei muito triste quando eu vi que não teve nenhum comentário e eu tô pedindo pra vocês por favor coloquem nos comentários aí coloquem nos comentários tenta ser inscrito meu porque youtube é a minha vida e se eu acabar isso vou ficar muito triste então eu peço eu peço pra vocês me ajudarem aí com o feedback de vocês entendeu é e eu estou planejando também ter mais séries no canal amanhã vai ter o vídeo o segundo vídeo às seis horas e também quero ter mais séries eu tô pensando ó eu vi vídeos de vários youtubers o Casio o Rezende a Miss a Flox assim e eu vi o nome da série deles eu tô tentando e eu tô também eu tô tentando copiar esse nome o nome da série pra eu fazer tentar fazer a série aí e quem conhece o Rezende deixa nos comentários quem conhece a Miss deixa nos comentários todos os youtubers todos não só alguns alguns youtubers que você conhece que são bem famosos deixa aí nos comentários pra eu também né pra eu também saber que que eles tipo assim existem que eles fazem canais e pra mim deixa nos comentários também deixa nos comentários mais uma coisa só isso o youtube é favorito de vocês pode ser até dois o meu em primeiro é Rezende porque Rezende é muito gente boa youtube é ótimo espero que ele seja o melhor youtuber do mundo melhor youtuber não do mundo não pra mim eu quero que ele seja o melhor youtuber do mundo tá e o caso não estou desmerecendo o poque a Miss a flox o Luiz ninguém que eu conheço não estou desmerecendo ninguém mas pra mim o que eu mais os que eu mais gosto são o Rezende e o caso então então por favor eu quero eu quero muito feedback de vocês vou continuar com a série e no próximo vídeo eu já vou lançar o nome então eu já vou lançar o nome vai ser sobreviventes então eu vou tentar trazer no segundo ou terceiro vídeo no segundo ou terceiro vídeo pessoas pra jogar com a gente então espero espero contar com a ajuda de vocês sempre 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 até a minha vida de youtuber se acabar então peço a ajuda de vocês então é isso galera nós vamos ficar por aqui por favor peço por favor me ajude nos comentários então é isso galera falou e tchau